Eu adoro ouvir aqueles podcasts onde as pessoas contam histórias que aconteceram na vida delas, sabe? E eu adoro contar as coisas que eu já passei também. Então, esse daqui é o primeiro episódio do quadro Vivi e Não Morri. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Eltz. Seja bem-vindo a mais um episódio do Feliz com Chrome Podcast. E hoje eu estou um pouco ansiosa para contar coisas que eu já passei na minha vida. Esse daqui vai ser um quadro chamado Vivi e Não Morri. E eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, que vocês pelo menos deem um pouco de risada. Já que eu já passei por essas coisas, eu vou contar e a gente vai, assim, se identificar aqui juntos. A ideia desse quadro é realmente eu trazer histórias de momentos, coisas que eu vou lembrando que eu já fiz, que eu já passei. Principalmente por causa da doença de Chrome, para contar para vocês. E aí, quem sabe, alguém fala assim, nossa, eu também passei por isso ou passei por algo parecido. Espero que vocês gostem desse quadro. Se vocês tiverem sugestões de outros quadros ou de convidados que vocês querem ouvir histórias aqui, por favor, me mandem mensagem nas redes sociais, que é arroba Lorena Eltius. E eu também vou pedir para vocês, agora que a gente já está ficando mais íntimos neste podcast, por favor, use a hashtag Feliz com Chrome. Na hashtag Feliz com Chrome, você pode postar o seu depoimento, você pode falar sobre como é viver com a doença de Chrome, Você pode falar sobre aceitação, você pode postar você assistindo e ouvindo o podcast. Você que sabe, tá bom? Se você está ouvindo esse podcast em um aplicativo de streaming, por favor, segue a gente por aqui, dá um like, tenta me ajudar aí para que esse podcast chegue em mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, eu queria começar com as primeiras histórias da minha vida, que, na verdade, são histórias que muitas vezes são contadas pela minha mãe, e aí, quem sabe, né, fica o convite, Alô, mãe, se um dia você quiser participar, por favor, venha aqui e conte essas histórias, que são histórias da minha infância, de quando eu ainda não sabia o que eu tinha, né? Como vocês perceberam, eu fiz o meu diagnóstico só com 5 anos de idade, só que, gente, 5 anos de idade já são, assim, 5 anos vivendo, né? E desde que eu nasci, querida, eu cheguei no mundo causando, entendeu? Acho que tudo começou com o meu próprio nascimento, que foi um parto bem complicado que minha mãe teve, e eu saí do parto desacordada, e eu fui e fiquei 10 dias na UTI já. Isso tudo por complicações, Enfim, eu nasci num hospital que a situação de saúde estava muito precária, e foram outras coisas não diretamente relacionadas à doença, mas também ali já começou a ter algumas manifestações da doença, né? Porque nesse momento eu já tinha diarreia, eu já era doidona, entendeu? Então, só pelo meu nascimento, a minha mãe já devia ter percebido que eu ia dar um pouquinho de trabalho na vida dela, e isso foi seguindo, assim, conforme o tempo foi passando na minha infância, porque eu acho que os sintomas, eles sempre existiram, como eu falei, né? Então, eu era aquela criança, aquela bebê, que sempre tinha alguma coisinha, sabe? A minha mãe fala muito isso, que parece que sempre tinha alguma coisa, ou eu tava tossindo, ou eu tava com febre, ou eu tava com diarreia, ou eu tava com manchas na pele, eu sempre tinha alguma coisa. E aí é bem engraçado até contar que a minha mãe me levava em vários médicos, postos de saúde, todos os lugares, e eu sempre fui um bebê muito pequenininho, assim, então eu já era pequenininha, eu era bem magrinha, e os médicos questionavam muito os cuidados dos meus pais, sabe? A minha mãe, ela foi muito questionada, a minha mãe era uma mãe jovem, ela me teve com 20 anos de idade, a minha, praticamente a minha idade, né? E ela era muito questionada sobre se ela tava cuidando daquele bebê, sabe? Eu acho isso, inclusive, um absurdo, porque, na verdade, eu já tava tendo ali manifestações da doença, e as pessoas, os enfermeiros, os médicos, ficavam questionando a minha mãe se ela tava, tipo, fazendo a amamentação adequada, e todas essas coisas, porque eu realmente era um bebê que eu não ganhava peso, eu não tava crescendo, eu já não tava desenvolvendo, eu tava com muitas dificuldades já, sabe? Nutricionais, principalmente. E, enfim, a minha família sempre foi muito, de origem muito humilde mesmo, né? Então, a gente também nunca teve grandes condições de procurar especialistas, pelo menos nos primeiros anos da minha vida, era posto de saúde, e era isso aí, sabe? Então, a gente... Minha mãe fala que ela também tinha muitas poucas informações, né? De como que ela poderia cuidar de mim, do que que ela poderia fazer, e os meus pais, eles realmente se viraram nos 30, assim, pra tentar... Pra tentar me dar um suporte, pra tentar me acolher, pra entender tudo que tava acontecendo. Então, gente, cheguei no mundo causando. Olha, hoje eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu queria poder voltar no tempo e ser a pessoa que cuida desse bebê, sabe? Porque eu já tava trabalho, meu Deus do céu, eu não sei pra dar trabalho. Essa é uma grande questão aí, que foi... Foi, depois, durante a minha adolescência, eu posso falar sobre isso. Eu acho que vale um dia eu fazer um episódio com os meus pais, né? Pra eles contarem sobre isso. E falando sobre os sintomas, né? Como eu falei, parece que cada vez eu tinha uma coisa, né? A minha mãe, ela tem cartas que ela escrevia de quando eu era criança, que ela escrevia num caderno as coisas que eu tava sentindo. Ela fala muito sobre eu ter machucados na minha boca, que é um sintoma de inflamação, né? Na verdade, eram úlceras que eu já tinha. Então, eu tinha muita afta na boca, eu tinha muitas crises de febre, de passar, tipo, o dia e noite de febre. É engraçado até... Engraçado não, né? É triste ler as cartas e ver a minha mãe relatando ali que já faziam 48 horas que eu tava com febre e eu ficava tomando remédio pra febre e ela não sabia mais o que fazer, sabe? A gente não tinha nem dinheiro direito pra comprar um remédio pra febre, então, muitas vezes, eu colocava só um paninho frio na minha testa, né? E era isso que a gente tentava fazer, que, no caso, meus pais faziam, né? E quando foi, mais ou menos, quando eu tinha uns 3 anos de idade, já faziam 3 anos que minha mãe vivia nessa, né? Indo pro hospital e fazendo... cuidando sempre de mim. E é nesse momento que eu quero fazer um recorte de como hoje em dia mudou, né? Como hoje em dia as coisas realmente mudaram. Eu acho que hoje em dia, quando se tem um bebê, as pessoas fazem pesquisas muito mais complexas porque sabem que já existem doenças que podem ser pré-existentes ali naquele bebê e comigo não teve nenhum tipo de estudo, não existia um questionamento sobre uma doença, sabe? Não sei por que isso aconteceu na minha vida, mas essa é a minha trajetória. Realmente, eu fiquei indo no médico, fiquei indo em postos e, enfim, minha mãe ficava me levando e ninguém fazia exames ou tentava procurar saber o que eu tinha, sabe? Eles achavam sempre que era uma coisinha que outra. Então, eu era tratando assim, né? Tratava tosse, tratava febre, tratava isso, tratava aquilo, passava pomada pra tentar melhorar as úlceras e foi se estendendo isso até mais ou menos 3 anos de idade, que foi quando eu tive uma crise muito forte de diarreia. Eu sempre, nunca tive o intestino regulado, né? Já falei isso aqui pra vocês, intestino é um assunto que perpetua a minha vida, entendeu? E aí, com mais ou menos 3 anos, como eu falei, eu tava com diarreia mais ou menos um mês já, só que era uma diarreia, gente. Uma diarreia, eu tava com uma perda de peso, minha mãe fala aqui, tipo, não sabia mais o que fazer, entende? Eu não tava comendo nada direito, eu só tinha diarreia, eu tava me sentindo fraca, como eu falei, minha mãe tem tudo isso documentado, é bem legal ler assim, e tem vários textos que ela escreve que ela fala que eu tô há dias na cama, sem brincar, que eu tô desanimada, que eu não tava mais sendo a Lorena que eu era, sabe? Isso com 3 anos de idade. E é estranho ler isso também, porque eu era uma criança muito ativa, muito curiosa, que gostava de falar e brincar e conversar com todo mundo. Então, com 3 anos de idade, eu já tava abatida, já tava com sintomas, sabe? Até que chegou, a minha mãe levou numa pediatra, que foi uma das primeiras que realmente, não que ela, assim, não que ela investigou o que eu tinha, mas pelo menos ela tomou uma atitude diferente das outras pessoas, que foi a primeira coisa que foi feita, foi mudar minha alimentação. Então, essa primeira pediatra, ela percebeu ali o desespero da minha mãe, né? E ela falou, meu Deus, aí essa pediatra falou, meu Deus, essa menina, ela realmente tá mal, dá pra ver aqui que ela perdeu peso, que ela tá, enfim, não é uma virose, porque todo mundo achava que eu tinha viroses, tipo, seguidas, sequenciais, e não era, né? Era a doença. E aí ela fez a restrição da minha alimentação, então cortou tudo, gente, cortou tudo. Eu tinha 3 anos de idade, eu não comia mais carne, eu não podia comer fruta, eu não podia comer legumes, tirou o meu leite também, todas essas coisas, pra ver realmente se era alguma questão alimentícia, né? Que eu acho que foi, as primeiras suspeitas que eu tive, foram realmente com relação à minha alimentação. Então, de achar que eu era doença celíaca, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, algo do tipo, até que perceberam que não era muito isso. Mas, fazendo essa primeira dieta, onde eu praticamente só podia tomar água mineral fervida, e alimentos muito básicos, assim, eu comecei a melhorar. Depois, uns 4 meses de crise, eu comecei a melhorar. Eu ia muito na emergência também, minha mãe me levava na emergência, eles me davam soro e remédio pra vômito, e era basicamente isso, eu voltava pra casa. Então, assim, vocês podem ver, né? Eu cresci, e eu fui sendo uma criança, que eu já era chata pra comer, entendeu? Porque, eu acho que isso reflete muito, a esse primeiro tratamento que foi feito comigo, né? Que foi de cortar tudo. Então, desde os 3 anos de idade, que ali, quando a criança ainda tá, tipo, numa introdução alimentar mesmo, né? Os médicos já cortaram as coisas de mim, sabe? Então, eu não fui uma criança que cresceu tomando uma madeira de leite, eu não comia de tudo, sabe? Eu sempre comi mais comida, coisas mais básicas, tipo arroz, batata, guisado, guisado fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Como fala no Brasil. Carne moída, gente, carne moída, essas coisas mais, uns alimentos mais brandos, digamos, comida de hospital, né, gente? Sempre foi a minha comida. e aí, eu acabei sendo uma criança chata pra comer, que a gente pode conversar sobre isso, até em outras histórias que eu posso contar pra vocês, de escola, e de, enfim, inúmeros momentos que eu fui à fresca, que não comia nada, mais isso, ó, porque com 3 anos de idade, eu fui totalmente restrita, né? Mas com o tempo, minha mãe falou que foi percebendo que mesmo eu comendo, tipo, nada, eu tinha diarreia, eu vomitava, eu vomitava água, entendeu? então, não tinha relação com a alimentação, e é importante falar isso, né, que hoje em dia a gente tem esse conhecimento maior de que, obviamente, a alimentação, a nutrição, ela é um pilar muito importante da doença inflamatória intestinal, mas ele não é o único, e não necessariamente uma pessoa vai melhorar só por cortar alguns alimentos, ou só por retirar várias coisas da alimentação. Claro, a pessoa pode melhorar, mas também pode não mudar nada, sabe? Esse foi o primeiro passo que deram pra mim fazer, e não surgiu muitos resultados, inclusive, até não sei se não piorou a minha situação, né, gente? Porque como eu já era muito magrinha, aí eu já praticamente não comia, aí é isso que eu tô falando, gente, por isso que eu não cresci, entendeu? Porque realmente, eu tive uma infância onde foi afetada por uma falha de crescimento mesmo, de desnutrição, por toda essa minha história, sabe? Então, esses foram os meus primeiros anos de vida, assim, né? E aí, com cinco anos de idade, foi quando eu fiz a minha primeira internação. Foi uma internação de 52 dias, eu tenho isso bem marcado, assim, né? Eu fiquei 52 dias no hospital, após inúmeras vezes na emergência, e em uma dessas vezes que eu fui na emergência, eu lembro que eu não tava mais nem conseguindo caminhar, eu lembro do meu pai me tirando do carro, assim, sabe? Apesar de eu ter só cinco anos, eu lembro muito dessa imagem, de eu estar muito fraca, de eu não enxergar direito as coisas, eu lembro do meu pai me pegando no colo, assim, e me levando pra emergência, e eu lembro de vomitar também por toda emergência, gente, eu causei, eu causei, sério, se você aí, em 2005, por acaso, viu uma menina vomitando pelos cantos, com certeza essa menina era eu, tá? Já quero deixar avisado, desculpa, todos os profissionais de limpeza que tiveram que, assim, limpar a sujeira que eu fazia nos lugares que eu passava, porque realmente, eu vomitava muito, eu tenho muitas lembranças, assim, sabe? Eu acho que as primeiras lembranças da minha vida são dos momentos de crise que eu passei, isso é muito louco, sabe? Mas é a verdade. E aí, dessa emergência, que eu realmente tava, tipo, praticamente desmaiada, sem andar, foi quando eu tive a primeira internação, foi quando finalmente o médico falou, tudo bem, moça, ela pode ficar, vamos ver o que essa menina tem. E aí, eu fui internada, principalmente por uma equipe de gastroenterologia, graças a Deus, um médico que falou, nossa, essa menina, eu acho que ela pode ter alguma doença no intestino. Acho que pode ser algo, hein? E minha mãe conta que, quando ela começou a falar tudo que eu já tinha passado desde o momento que eu nasci, os médicos ficaram chocados, ficaram, tipo, meu Deus do céu, já fazem cinco anos que essa menina vive assim, e ninguém fez nada. Pois é, mas foi isso mesmo, gente. E aí, nessa internação, eu tive, na verdade, a suspeita de várias doenças, isso é, assim, outra história, mas eu, foi também, a primeira vez que eu coloquei uma sonda, uma sonda alimentar no nariz, sabe? Então, eu, foi uma das primeiras coisas que fizeram, porque eu entrei no hospital, e, apesar de eu ter ali tudo disponível pra mim comer, eles logo perceberam que eu não tava comendo nada, e que, que, enfim, que eu não ia comer, e aí colocaram uma sonda em mim, eu comecei a fazer uma dieta enteral, tomar leite mesmo, né, pela sonda, pra começar a engordar, e aí que eu ganhei um pezinho, aí que eu comecei a ficar bem, gente. Ai, ainda bem, né? Foi nessa primeira internação também que eu tive meus primeiros contatos com médicos, com fisioterapia, que eu lembro de fazer bastante, com psicólogas, foram as minhas primeiras psicólogas, eu tenho várias fotos do hospital dessa época, com as minhas psicólogas, como eu fiquei mais de 50 dias no hospital, acabei criando uma relação com esses profissionais, eles acabavam ali sendo, tipo, meus pais juntos, sabe? Então, tinha as psicólogas que iam todos os dias comigo, elas levavam várias coisas pra mim, pra mim pintar, pra mim brincar, pra mim fazer no quarto, pra eu realmente começar a ter esse desenvolvimento, sabe? E pra eu me distrair também, porque a situação já tava bem complicada, né? Não foi exatamente nessa internação que eu recebi o diagnóstico, mas foi onde a gente realmente fez os primeiros exames e começou a suspeitar de algumas coisas, e eu comecei a tomar já alguns medicamentos, sabe? Foi nesse momento que realmente as pessoas pararam e olharam pra mim, pra minha história, de uma forma mais complexa mesmo, e eu me lembro até de uma festinha que fizeram pra mim no hospital, e essa festa, ela foi feita, isso tudo, gente, eu não falei, né? Eu esqueci de falar, mas isso foi, tudo aconteceu no hospital da Santa Casa, no hospital Santo Antônio, de Porto Alegre, que é o hospital da criança, e aí junto da minha mãe, dos médicos e enfermeiros, eles tiveram a ideia de fazer uma festa pra mim, tipo, uma festa de aniversário, mas não era meu aniversário, era uma festa pra eu comer, porque eu não tava comendo, e eles queriam que eu fosse pra casa, só que eles queriam muito que eu fosse pra casa sem a sonda, sabe? Só que eu não comia, gente, eu não comia pela boca, eu só ficava tomando leite pela sonda, e eu achava que tava ótimo, sabe? Como eu falei, né? Eu era teimosa pra comer, bem fresca mesmo, e aí eles tiveram essa ideia de fazer uma festa onde a minha família toda foi, e eles puderam levar, tipo, várias coisas de comer, sabe? Eu lembro a minha tia levou bolo de chocolate, a minha mãe fez pastel enroladinho, várias coisas, gente, várias coisas mesmo. Levaram chocolate, assim, liberou geral dentro do hospital, eu lembro os outros pacientes ficaram, tipo, super, meu Deus, o que está acontecendo? Tem bolo de chocolate dentro do hospital, mas é que eu realmente tinha que comer, sabe? E aí minha mãe conta que esse dia foi muito, muito, muito engraçado, porque eles fizeram a festa, tinha tudo pra eu comer, e eu não comi nada. Eu não comi absolutamente nada, gente, que tinha ali. Tem até uma foto minha com a minha psicóloga e a minha nutri, que elas estão com um pedaço de bolo de chocolate, assim, na mão, e eu tô com um pedaço de bolo de chocolate também pra comer, e minha mãe fala que só de eu sentir o cheiro do bolo de chocolate, eu já queria, tipo, vomitar, sabe? E eu ficava, tipo, e aí depois daquela foto eu larguei e dei o bolo, assim, pra minha mãe e falei, ó mãe, pode comer, porque eu não quero. Então, foi uma festa onde todo mundo fez, levou comida, e eu não comi nada. Eu ficava falando pros convidados comerem, e eu tava muito feliz, foi um dia muito legal. Eu lembro desse dia, eu só não lembro, eu não sabia realmente que era uma festa pra mim comer. E aí minha mãe fala que eu não comi nada, que eu tava muito mais feliz e preocupada em tá bonita e falando da festa da Lorena pra todo mundo. E enquanto as pessoas estavam lá só pra me ver comer, eu realmente decepcionei todos os convidados, desculpa aí, pessoal, que fez todos os esforços pra que eu comesse, mas é que eu nunca fui uma pessoa que gostou de bolo de chocolate e todas essas coisas. Então, assim, gente, eu era... Eu era essa criança, entendeu? E aí eu acho que depois dessa primeira internação já foi onde surgiu todos os meus interesses por hospital, médicos e enfermeiros. Eu já gostava muito. Eu lembro que eu não tinha medo de agulha, eu não reclamava de estar no hospital. então... Logo em seguida que eu comecei a melhorar, que eu entrei pra escola, né, nessa mesma idade, eu era uma criança que eu gostava muito de ciência, sabe? Eu adorava as aulas do corpo humano, eu adorava falar sobre isso, eu adorava quando meus professores falavam pra gente abrir os livros e olhar o corpo humano, o intestino, os alimentos. Eu gostei, sempre gostei muito dessa área, sabe? E eu falava muito que eu queria ser médica e eu pegava as coisas dos médicos. Nessa época daí eu comecei a ter muitas consultas, né? Então eu ia praticamente todos os meses no hospital e eu lembro de ir no hospital e fazer muitas perguntas pro médico de como que era trabalhar como médica, de querer um jaleco. Então essa foi a minha infância, sabe? Eu acho que essa primeira internação foi o meu primeiro despertar pra área da saúde, assim, que foi quando eu falei nossa, que legal, que interessante, quero isso e é louco eu estar falando isso hoje pra vocês, mas realmente isso depois definiu ali a minha infância toda, sabe? Eu acho que num próximo episódio eu posso contar mais ou menos pra vocês de 5 a 10 anos como que foi, porque realmente vocês vão perceber que eu gostava muito dessas coisas de ciências, de pesquisa e de medicina, sabe? Eu era uma criança um tanto estranha, né? Porque eu gostava de órgão, sangue e todas essas coisas. Um pouco maníaca, talvez, um pouco estranha, um pouco bizarra, mas essa é a Lorena Eltz quando era criancinha. Gente, quando eu falo que eu já passei por muita coisa, acho que vocês estão começando a ter um pouquinho mais de noção que realmente foi muita coisa, né? Eu queria mesmo contar com mais detalhes aqui pra vocês de como que foi esses meus primeiros 5 aninhos de vida e eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse quadro, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e eu espero também muito de coração que vocês estejam gostando dos episódios aqui do podcast. Por favor, me conta o que você tá achando. Usa a hashtag FelizComCrom pra mim saber, tá bom? Me manda mensagem no Instagram, arroba Lorena Eltz no YouTube onde você quiser eu vou estar lá disponível pra conversar com vocês então até a próxima segunda-feira até o próximo episódio não se esquece de seguir compartilhar este podcast com todo mundo este podcast ainda é um bebê assim como eu era em 2005 então este podcast ele precisa de compartilhamentos ele precisa de muita divulgação eu preciso de vocês nesse momento entendeu? Então até o próximo episódio um beijo da Lore e até mais tchau!